Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, O Direito de Dizer Não, o primeiro passo para resgatar o amor próprio e ser feliz. Por, Walter Riso. Quem nunca se olhou no espelho tentando se perdoar por ter baixado a cabeça ou por não ter dito o que pensava? Ou travou uma luta interior entre a indignação pela ofensa sofrida e o medo de enfrentá-la? A cada vez que somos submissos, damos um duro golpe na nossa autoestima. Em O Direito de Dizer Não, Walter Riso abre espaço para a descoberta do autorrespeito, a ética pessoal que separa o negociável do inegociável. Reunindo a experiência de mais de 20 anos neste tema, Riso se dirige às pessoas que precisam retomar sua dignidade, trabalhando a autoestima e a assertividade. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!